Oi E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Sabadão, solzão Daquele jeito, né? Tem que aproveitar porque só chove nessa cidade, tá louco Bom galera, hoje o vídeo vai ser sobre dicas E qual que é a dica que eu vou dar hoje? A dica de hoje vai ser como você saber a hora de trocar pastilha de freio e o seu pneu Tanto dianteiro quanto traseiro E se você tá vendo esse vídeo agora Corre lá no Instagram e no meu Facebook E olha o sorteio dos bonés do canal aí Só seguir as regras E logo logo eu vou fazer o sorteio Bom gente, tô seguindo aqui pra represa Pra dar uma lavada na moto, né? Aproveitar que parou de chover Dar uma encerada E daí eu já mostro pra vocês como Olhar o seu pneu E olhar a sua partilha de freio A melhor hora de fazer isso De dar uma revisada Na manutenção da moto, né? Corrente, esse tipo de coisa Óleo Fluido do radiador A melhor hora de fazer é a hora que você vai lavar a moto Porque é aquela hora que você vai parar do lado da moto E vai poder ver cada detalhe dela Cada marquinha de pedrada que você tomou na estrada Tudo, você consegue enxergar tudo A hora que você vai lavar ela Então é muito importante Na hora que você for lavar Você prestar atenção nisso Bom, então vamos lá, né? Puxa a vinheta Bom, gente Aqui então ainda não lavei a moto Mas aqui já dá pra mostrar, ó Meu pneu é Pirelli, no caso Tem esse TW escrito aqui na borda do pneu Se você seguir ele pra dentro aqui, ó Você vai ver nos sulcos aqui Tem um carocinho aqui, ó E esse carocinho que indica o fim do pneu Então o meu aqui eu tenho mais uns 2mm de pneu dianteiro Né? No reto aqui E na curva ainda tem mais um pouquinho Vamos ver atrás como é que tá Chegou aqui, TW TWI E aí você encosta aqui, ó Olha lá, aqui atrás ainda tem mais um pouquinho Aqui atrás eu tenho uns 3mm de pneu E na curva tem bastante Né? A moto sempre gasta mais reto, né? Porque a gente fica andando no trânsito Então ainda tem um pouco pra gastar Por que que não pode deixar passar disso? A hora que chega aqui tá na hora de trocar Mas ele aguenta um pouquinho ainda Pra tirar a água, né? Na hora que você pega a chuva Se você deixar ele acabar tudo e ficar inteiro liso Aí é problema Qualquer sujeirinha que você pegar na pista já era Você vai cair E outra coisa Pra você conferir as partilhas de freio, ó Minha partilha de freio eu troquei recentemente Então você olha aqui, ó Só olhar nela Tá vendo que ela tá Tem bastante partilha ali ainda Essa tá novinha Vamos ver as da frente A da frente eu vou ter que deitar aqui, ó Pra ver Aqui, ó É, já tem menos, ó Bem aqui, ó E onde dá pra ver Não sei se tá dando pra vocês verem Mas é aqui que confere É bem no olhômetro Aqui dá pra ter uma ideia Então de tempo sem tempo Você consegue olhar isso na moto, né? Dá uma olhada aqui no radiador também Pra ver se tem alguma pedrada Algum furinho É sempre importante Então Vou jogar uma água na moto Terminei de limpar a moto E o que que eu vi nela Duas coisas Essa proteção aqui lateral, ó Tá solta Então eu preciso colar aqui de novo na ponta Que aqui é um velcro que segura Na verdade não segura, né? Então eu vou pôr uma fitinha dupla face aqui E eu também vi que tá faltando um parafuso aqui, ó Tá faltando aqui Então por isso que é bom Na hora de lavar a moto Você dar uma olhada Conferida em tudo, né? Então Vou desmontar agora O banco e as outras partes Pra poder arrumar isso aqui Aí ó galera Terminei de inserir a moto Ó Que é isso, hein? Ficou brilhando, ó Ó que beleza Ó Não tem um risquinho mais Bom galera Essas foram as dicas de hoje Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu, falou E até o próximo vídeo